I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter Saí com a gata ontem, choveu, a sobrancelha dela sumiu, o que eu vou fazer? Estamos aqui papai, pra mais um Madeirite Responde Diretamente do stand de vendas do Benza Home Resort Viver em Tiradentes, papai, não é morar não, é uma experiência de vida Lembra do que eu tô te falando E vamos agora da primeira pergunta Viver devendo ou morrer pagando? Lógico que é viver devendo, porque morrer pagando você já vai Você sabe quanto custa um enterro? Você sabe quanto custa um funeral? Deixa isso pros seus filhos, pros seus parentes, você não tem que saber disso não Se você responder a mim, eu peço minha mulher em casamento Então prepara, Bernardo Underline Murat Você vai casar Vou responder a sua pergunta Você não corre do pau, vai não, papai Peguei minha namorada no sofá com outro O que eu faço agora? Vende o sofá Vende o sofá, o sofá deve tá duro, porque senão você pegava ela com dois Mas se você gosta da bichinha, tem que dar conforto Tomou um chifre mesmo, sem dó Mas é só ela que um homem sem chifre é um animal desprotegido Tomou? Tomou Já apanhou da girafa? Ô bebê, lá em casa a gente vive em harmonia A surra que tem lá em casa é de amor Já Já, de amor eu já apanhei demais Saí com a gata ontem, choveu, a sobrancelha dela sumiu O que eu vou fazer? Vai, se você saiu querendo comer a sobrancelha dela, você perdeu Mas se você comeu outra coisa Continua na luta Vai, come sem sobrancelha Ah, tora sem sobrancelha? Dá nada não? Fala que você pediu pra depilar Agora numa boa Você tá num lugar desse Você conhece Tiradentes, bebê? Você tem que conhecer o Benza Home Resort Experiência de vida Detalhe pequeno, papai Nós estamos a dois quilômetros do centro de Tiradentes Benza Home Resort O paraíso tá muito mais perto do que você imagina Madeirite, qual o seu regime de casamento? Escravidão O regime de casamento chama escravidão Ela fala, eu obedeço Agora eu tô chamando, ela não é de minha mulher não É de minha vontade Infelizmente, pra ser feliz tem que ser desse jeito Ela manda, eu obedeço Escravidão, não, dá nada pra mim Madeirite, tem meia hora que eu tô cagando e vendo seus vidros Minha perna tá dormindo Meu filho, sai do banheiro, duchinha Limpou com personalzinho E não passa não Só dá nele um umidificado e vai pra cama Mas continua vendo os vídeos Fortalece, rapaz Ana Clara gosta de um quarentão? Quem gosta de quarentão? Urologista Ah, tá delirando Vai caçar seus quarenta no urologista, só Tomando uma dedadinha Sai o tubo rosa Entra novembro azul Tira o lacinho do peito E bota o dedinho no... Papai, qual a ocasião que não pode parar de beber de jeito nenhum? Será que existe? Sou seu fã Eu que sou seu fã, papai Não existe essa ocasião Ai, não tô comenta mais não Vou nadar Fui E pode olhar aí, bebê O serviço tem o lado bom também Você responde bebendo No final, você dá uma nadada nesse lugar Maravilhoso Cola no Tiradentes que você decora Tem uma ótima aqui, quer ver, ó O Mictório sem cair nas porras desses trens aqui, bimbi Ficou até melhor, bimbi Ai, tudo bem? Eu me cumprimentando Oi, tudo bem e você? Olha aqui Copo novo É o tratamento, né papai? Aqui, ó De leve Não, agora nós arrebentamos a boca do balão Não, agora nós arrebentamos a boca do balão